Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Luciana Silva e hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês mostrando aqui como enraiza a folha da peperomia melancia. Você que é inscrito no meu canal, muito obrigada que Deus abençoe vocês e você que não é inscrita, se inscreva, deixe seu like, seu comentário que Deus abençoe. Olha só como que tá aqui as mudinhas já saindo as folhinhas, já saindo as folhinhas. Gente, pra tirar a folha aqui, você pode tá escolhendo uma folha aí estragada da sua peperomia melancia. Só que a minha aqui, como não tem nenhuma folhinha estragada, eu vou escolher uma aqui. Olha só, eu tô com a mão só aqui filmando. Olha só como que eu tirei essa folhinha, ó. Tirei a folhinha. E, gente, eu coloco nesse potinho aqui que vem com uva, ele enraiza mais fácil. Olha só como que eu vou colocar aqui. Ele enraiza mais facilmente. Se você colocar diretamente nesse potinho, vai levar aí aproximadamente três meses pra sair o brotinho. Se colocar nesse potinho aqui, nessa vasilha, ela vai aí com um mês, já vai tá enraizando. Depois que enraizar aqui, você pode tá tirando e colocar no potinho. Olha só, essa daqui, ó, eu já puxei aqui pra facilitar. Como eu tô filmando aqui, tô com uma mão só, a gente tinha puxado aqui pra facilitar pra vocês verem. Olha só. Essa aqui tá com alguns dias que tá aqui. Já tem um mês já que ela tá aqui, já enraizou. Então, eu vou passar pra esse potinho. Olha só. Vou passar pra esse potinho aqui. E quando você for regar, tenha cuidado para não molhar a folha, porque senão apodrece. Molhar aqui no cantinho, ó, pra não molhar a folha, pra não apodrecer. Pode tá cortando também menor aqui, que aqui ficou um pouquinho grande. Aí depois eu vou tá dando uma ajeitadinha aqui direitinho. Ó, a preparou a minha melancia e eu molho ela uma vez por semana, porque fica dentro de casa. Mas assim que você perceber que o substrato tá seco, você pode tá regando. Mas lembrando, pra não molhar as folhas, porque acaba apodecendo a folha. Olha o brilho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica todos com Deus. Até o próximo. E até o próximo. E até o próximo.